Rafael Bueno. Bom, presidente, sei que está em primeira discussão, mas poderia ter dez discussões que eu iria falar em cada uma delas, porque essas duas homenagens que nós estamos apreciando na sessão de hoje, na seguinte, são homenagens que entrarão para a história do Legislativo caxiense. Temos 331 anos de história, mas essas ilustres personalidades de Caxias do Sul, tanto José Ivo Sartori e o Alceu Barbosa Velho, foram pessoas que marcaram a história de Caxias do Sul. Foi uma virada da chave, nós tivemos o anterior, que foi o prefeito Pepe Vargas, que foi um importante prefeito na área da saúde, na área da educação, pegou a gestão para Caxias do Sul, da saúde, mas Caxias do Sul ainda precisava evoluir. Hoje eu vejo muitas cidades do Brasil que não têm água, foi através da gestão do Sartori, que nós tivemos uma recas planejada, inaugurada depois e feito reformas na época do prefeito Alceu. Mas, falando no Alceu, e aqui eu quero saudar meus dois vices do PDT, o José de Abreu, o Jack e o César, Cezinha, que nós estamos homenageando, num futuro breve ainda este ano, o prefeito Alceu Barbosa Velho. Foi vereador desse parlamento por duas vezes, presidente da OAB, advogado, deputado estadual, vice-prefeito por duas legislaturas, e prefeito da nossa cidade de Caxias do Sul. Foi o prefeito que mais construiu e reformou escolas de educação infantil e de educação fundamental na história de Caxias do Sul, várias obras de infraestrutura, de mobilidade. O senhor vereador D'Ambrosio está aqui muito por causa das obras do prefeito Alceu, quando o senhor liderou o orçamento comunitário, vereador Velocino Es, vereador Daneluz, vereadora Gladys, que trabalharam numa época onde o prefeito Alceu sempre deu liberdade para os seus cargos em confiança de poderem estar trabalhando nos nossos bairros e dialogando olho no olho com a nossa comunidade. Então, quero agradecer essa oportunidade, que se hoje eu estou no PDT, foi pelas mãos do prefeito Alceu Barbosa Velho e do deputado Afonso Motto, e eu posso dizer que ele é meu mentor hoje, enquanto político que sou, estar sendo guiado pelas mãos do nosso líder maior do PDT, aqui de Caxias do Sul, Alceu Barbosa Velho. Quero também fazer uma saudação à sua esposa, Alexandre Baldicerotto, aos seus filhos, a Marina e o Eduardo, e também a toda a sua equipe de trabalho, do escritório, que com certeza faremos uma homenagem que entrará para a história aqui de Caxias do Sul. Na segunda discussão, voltaremos a falar mais, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Lucas Caranhato, com a palavra.